Sérgio Reis passa bem depois de um acidente sofrido em um show no último sábado. É o que você vai ver agora nos Bastidores da Fama. O cantor Sérgio Reis, de 71 anos, sofreu um acidente durante o show na noite de sábado em Três Marias, região central de Minas Gerais. Um fã gravou o momento da queda. O sertanejo apagou, caiu do palco de uma altura de dois metros, bateu com as costas em uma caixa de som e foi amparado pela plateia. De acordo com o boletim médico do hospital, o cantor sofreu uma síncope, redução do fluxo sanguíneo cerebral durante o show. Sérgio Reis fraturou duas costelas, teve uma contusão no ombro com a queda, mas passa bem. Justin Bieber completou 18 anos na semana passada e se deu de presente esta mansão de cerca de 20 milhões de reais. O imóvel fica em Hollywood. O cantor quer mais momentos íntimos com a namorada, Selena Gomez, e já mandou o aviso. Quer ser pai jovem, mas daqui a uns 10 anos. Ampliando os negócios, o ex-jogador de futebol Ronaldo quer investir no mundo sertanejo. Luan Santana e Paula Fernandes podem em breve ter um novo empresário, o Fenômeno. Ronaldo já cuida da carreira de Anderson Silva e outros atletas. Katy Perry causou um grande tumulto ao chegar a um evento de moda em Paris, na França. Toda estilosa, a cantora usou o azul da cabeça aos pés. Mila Kielnes também adora moda e foi o destaque na primeira fila deste outro desfile. A atriz Jessica Alba também foi a semana de moda de Paris. Ela acabou chamando mais atenção do que as modelos. O príncipe Harry mostrou todo o seu carisma em visitas às Bahamas. Harry foi ao país para representar a avó, a rainha Elizabeth. Visitou a igreja, andou de barco e fez muito sucesso com o público feminino. O irmão do príncipe William também vem ao Brasil em breve. E Harry vai comer um prato típico brasileiro durante sua visita a um aras em São Paulo, onde ele irá acompanhar um jogo de polo. O herdeiro do trono britânico vai experimentar um picadinho de carne com couve e pastel. As brasileiras candidatas ao título de princesa estão em polvorosa. Brad Pitt e George Clooney dividiram o palco de um teatro em Los Angeles para a leitura de uma peça polêmica. A leitura foi uma iniciativa que visa apoiar o casamento gay e chamar a atenção da população para o julgamento da proposta, que não foi divulgada ao público. Além de Pitt e Clooney, outros famosos participaram da leitura. Recal chutada no visual. Roberto Carlos se submeteu a uma cirurgia plástica no rosto. O cantor teria feito o procedimento em um hospital de Botafogo, na zona sul do Rio, e teve alta um dia depois. Casamento marcado. Mirela Santos e Wellington Muniz vão subir ao altar no dia 19 de maio, na véspera do aniversário da noiva. A cerimônia acontecerá em São Paulo, no mesmo lugar da festa. O cantor Paulo Ricardo não faz mais parte do time dos solteiros. Ele se casou no fim de semana em São Paulo com Gabriela Verdeja, grávida de uma menina. A festa reuniu muitos famosos, como Marília Gabriela, Maitê Proença, Marisa Hort e Carla Regina. O ex-marido de Hailey Berry, Gabriel Albrey, não dá paz para a atriz. O modelo agora quer que a filha do ex-casal viva na vizinhança onde ela sempre esteve. E quer que Hailey pague caro por isso. Gabriel deu entrada na justiça para forçar Hailey a dar cerca de 30 mil reais por mês pela tal casa nova. Ele ainda quer uma verba para comprar roupas caras para a menina. A audiência está marcada para abril. Essa briga vai longe. Tudo errado! Adriana Bombom causou alguns problemas em um festival de música no Rio, que contou com a apresentação da banda Rebeldes. Bombom chegou ao evento sem convite e ainda parou carro em local proibido. Ela levou as filhas ao evento sem autorização do pai das crianças, Dudu Nobre, que detém a guarda das meninas. Para evitar mais vexame, Bombom acabou se refugiando no camarim de Zeca Pagodinho. Mudança radical! Kelly Key reapareceu loira e sensual em um videoclipe cantando em inglês. Depois do público feminino, a cantora quer investir em carreira internacional para os marmanjos. A banda Calypso gravou seu primeiro DVD internacional em Angola. Esse é o sexto DVD da carreira do grupo e vai ser lançado no começo de abril. Depois de deixar a clínica de reabilitação para combater distúrbios alimentares, exaustão e vício em drogas controladas, Demi Moore viajou para o Caribe. A atriz está hospedada em um lugar afastado e de difícil acesso para evitar os paparazzi. A segurança do local foi redobrada para manter a estadia da atriz no maior sigilo possível. O nome de Jennifer Hudson aparece na lista de testemunhas do julgamento pelo assassinato de três membros de sua família, sua mãe, irmão e sobrinho. A cantora está disposta a depor durante o julgamento que começa em abril nos Estados Unidos. Um ex-cunhado de Jennifer Hudson foi apontado como responsável dos crimes, depois da irmã da cantora ter terminado um relacionamento com ele e o proibido de se aproximar da família. Acaba de ser divulgado o trailer oficial de Heleno, novo filme protagonizado por Rodrigo Santoro. O ator interpreta Heleno de Freitas, um jogador de futebol muito popular nos anos 40 e que morreu nos anos 50 em um sanatório. Heleno estreia no cinema no dia 30 de março. Ela chegou a anunciar a aposentadoria, mas aos 65 anos, Cher mudou de ideia e vai lançar uma nova turnê. A outra boa notícia é que Cher vai incluir o Brasil na série de shows. O novo álbum também sairá em breve e com direito a um dueto com Lady Gaga. Adriana Lima é mais uma famosa adepta da velha marmita, mas a top foi além e levou a própria salada para o restaurante em Miami, nos Estados Unidos. A salada de Adriana tinha espinafre, pimenta, frango e molho sem óleo. A dieta rígida pode ser conferida nos desfiles da gata. Lady Gaga já está se preparando para iniciar mais uma turnê mundial e está triste porque sabe que vai passar muitos dias longe do namorado, o ator Taylor Kinney. Muito romântica, a cantora resolveu escrever uma espécie de livro de memórias para que ele sempre a sinta por perto. Assim que terminar a turnê, Lady Gaga quer encomendar a cegonha um bebê. Com 12 anos, Johnny Depp ganhou a sua primeira guitarra. Decidiu que queria ser músico e não passaram seus dias na escola. Aos 16, formou seu primeiro grupo de rock. Mas logo que chegou a Los Angeles, o roqueiro virou o melhor amigo do ator Nicolas Cage, que lhe conseguiu testes para o seu primeiro filme. O sucesso veio na série de TV Anjos da Lei, exibida aqui no Brasil no final dos anos 80. Com esse trabalho, ele se tornava um ídolo juvenil e símbolo sexual. Mas Johnny Depp nunca quis ser um galã, buscou papéis diferentes em Hollywood. De espantalho, a dono de fábrica de chocolate, barbeiro ou chapeleiro maluco. Você está de volta? Aos? Você está absolutamente, Alice, eu não sei você de onde. Você está de liberdade! Johnny passou a ser visto não apenas como um rosto bonito, mas sim um ator de verdade. Por que eu deveria sair com algum de vocês? O ator de 48 anos adora dar vida a personagens excêntricos. Eu estou cato. Mas nem fazendo papéis tão diferentes, ele perde o charme. Que heroína se apaixonaria por um personagem assim? O público bem que torceu para este pirata bêbado e fedorento ter um final feliz com a mocinha. Por que sempre me aponta alguma coisa quando a gente se encontra? Esse é o Jack que eu conheço. Os namoros com famosas foram conturbados. Com Winona Ryder, com quem noivou, a coisa foi mais concreta, chegando a tatuar Winona Forever. Para sempre, Winona no braço. Depois do fim do namoro, Depp mudou a tatuagem para Winona Forever. Bêbado para sempre. Depois veio a modelo Kate Moss, com quem teve várias idas e voltas. Até conhecer a atriz e cantora francesa Vanessa Paradis. Casados há 14 anos, com dois filhos, o casal enfrenta a primeira crise conjugal, amplamente divulgada na mídia internacional. O Capitão Jack é seu personagem mais especial. E por causa dele, Johnny Depp se tornou o ator mais bem pago do mundo. Para atuar em quatro filmes de piratas do Caribe, ele ganhou cerca de 600 milhões de reais. Precisava mesmo disso? E já está negociando um quinto filme da série. Já parou. Acho que já. Johnny Depp recebeu três indicações ao Oscar. Não ganhou nenhum. Mas quem precisa de uma estatueta dourada para provar que tem talento? Os números da bilheteria comprovam. Ele é o queridinho do cinema. Eu sou o queridinho do cinema. Eu vou te dar para as caras. Que maravilha!